Nosso Deus, em João capítulo 10, versículo 22 Você encontrou? Amém! E celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação e era inverno E Jesus caminhava no templo, no pórtico de Salmão Então era uma festa chamada de dedicação E Jesus estava no pórtico de Salmão É a cobertura na entrada do templo, isso é o pórtico, tá bom? E Salomão postou Veja pra Deus falar com você Ele veio que você veio Obrigada, Jesus E quando você vem, fica feliz, amém? Amém! Glória a Deus Muito bem, vamos Eu vou primeiro passar uma parte de informação dessa história Pra que a gente possa entender o que Deus precisa falar conosco E quer falar ao nosso coração nessa hora Amém! Nas escrituras existem algumas festas bíblicas Que são festas que são chamadas de convocação São festas das estações, não é estação de outono, inverno, primavera e verão Embora existem as festas das primaveras, da primavera A festa do outono São festas importantes do Senhor Mas essa festa, ela não está dentro das festas Das sete festas convocatórias de Deus Que Deus diz que tem que ser comemorado Que é algo que o Senhor faz como um culto com o seu povo Cada festa de Deus, das escrituras É um encontro de Deus com o seu povo Ele já cumpriu quatro festas Jesus já cumpriu Porque todas as festas falam de Jesus Jesus já cumpriu quatro festas Quando ele vem, ele cumpriu a Páscoa Ele cumpriu a festa das famícias Ele cumpriu a festa do Pentecostes Desculpa, Páscoa, Paisáscoa, Primícia e Pentecostes Ele já cumpriu essas festas E existem mais três festas que Jesus cumprirá na sua volta Tá bom? Então são festas extremamente importantes dentro das escrituras E essas festas são as festas do outono Que antecede o inverno e Israel Hoje lá em Israel é inverno Então pra nós aqui nós estamos saindo da primavera Entrando no verão E lá eles estão no inverno Então existem essas festas Agora essa outra festa Ela não está dentro deste calendário de Deus Dessas festas proféticas Mas é uma festa que é comemorada até hoje Pelo povo de Israel Amém! E Jesus também comemorou Jesus fez parte de todas as festas Porque todas as festas falam dele E essa daqui Ela também vai apontar pra Jesus Embora não seja uma festa profética Por que profética? Porque é algo que se fazia Esperando que acontecesse algo Jesus cumpriu quatro E ainda cumprirá mais três Amém! Certo? Amém! Agora essa também fala alguma coisa pra nós Sobre Jesus Essa festa fala Que é chamada de Hanukkah Que é uma festa Que se acende um candelabro de nove hastes E ela diz assim No tempo em que Alexandre o Grande Dominou Israel E reinou sobre Israel Eles começaram a colocar ali Na nação de Israel Toda Israel A cultura Grego-Helênica Então toda a filosofia Toda Toda Como dizer assim Toda a cultura Toda a religião Grego-Helênica Que entra ali Os gregos Com os romanos Era tudo uma Meio que unificava E um dominou Logo depois do outro Veio depois dos gregos E veio Roma Dominar e cair Enquanto Alexandre morre Um outro homem Começa a governar ali Ele tem um nome diferente Eu vou ler porque é um nome bem diferente Alexandre é fácil de guardar Antíquos É o nome desse homem Ele era o rei da Síria E ele governa Logo depois que Alexandre O grande Corre E ali eles tomam O templo Diz Ali o templo de Salomão Que nós conhecemos como O templo de Salomão E ele domina E ele coloca os seus deuses Dentro do templo de Deus Dentro do templo do Senhor E ali ele coloca Ídolos E ali os seus ídolos Eles recebiam sacrifícios E eles começaram a sacrificar De maneira bem ofensiva Para o povo de Israel Eles sacrificavam porcos Lembrando que os porcos Não tem algo muito positivo Para o povo de Israel É considerado um animal imundo E lá era sacrificado apenas animais Considerados animais puros Não impuros E havia o sacrifício De cordeiros De pombinhas De rolinhas De vacas Dependendo ali do que era feito Assim era feito naquela época E ali sacrificar Um corpo Era uma afronta Estava o que? Contaminando O templo E o altar do Senhor Então era algo Que eles faziam Para afrontar E eles colocaram Ali dentro Estapos Dos seus Deuses Então você imagina A afronta Para o povo de Israel Sendo dominado Por essa cultura E eles Queriam Impor A cultura deles A ideologia deles Vê se está parecido Com o nosso Impor A ideologia deles A criança deles E a religião deles E eles então Proibiram O estudo A leitura Que as pessoas Estivessem a Torá A Torá São os cinco primeiros Livros da Bíblia Que para o judeu É algo assim Tudo que Deus usou Moisés Para trazer para eles São os ensinamentos Torá quer dizer isso Ensinamentos A lei do Senhor Os mandamentos Do Senhor Então eles foram Proibidos De pontuar O seu Deus Eles foram Proibidos De ler A Bíblia deles Então veja A situação Que eles estavam Naquela época E Deus levantou Um homem Chamado Matatial Que no português É Mateus Não é o Mateus De si Porque isso É bem antes Jesus E ele Foi levantado Por Deus Para bater Contra Essa situação E ele Juntou Um povo Pequeno Mas um povo Que se rebelou Contra Essa cultura Grego Helênica Embora Muitos Judeus Já estavam Voltados Já tinha Judeus Helenistas Na época de Jesus Já tinha Judeus Helenistas Que é Tudo por Filosofias Tudo por Ideologias E essas ideologias Começam na Mente Hoje não é Diferente Nós temos Vistos Ideologias Totalmente Avesa Aquilo que a palavra De Deus Ensina E que toma A mente Que nós Entendemos Como um espírito De engano E que as vezes Entra Dentro Da cultura Cristã E nós Temos visto Muito Nos últimos Dias Muita A cultura Cristã Vamos dizer Entre aspas A religião Cristã O cristianismo Sendo Infiltrado Por pensamentos Por ideologias E que falam Que a Bíblia Estra Ultrapassada E que restringe Os estudos Das escrituras E que impede A pessoa De falar E trazer Até mesmo O seu Posicionamento Cristão Espiritual Religioso Né É um termo Que é esquisito Na minha opinião Mas E muitas vezes Você vai falar Alguma coisa Você é rebatido Porque é ultrapassado A Bíblia é ultrapassada Essa cultura Cristã É ultrapassada Tudo isso Que vem como A família Judaica Cristã É ultrapassada A Bíblia Porque a Bíblia É um livro velho Que não serve Para nada Porque hoje Nós temos que viver Aquilo Que a mente Diz que eu tenho Que eu tenho que ver A minha própria vontade O meu próprio desejo A cultura Grego Helênica Era isso E nós vemos Hoje No nosso tempo Essa cultura Não tem Não tem essa Terminologia Mas é o mesmo Entendimento Porque os gregos Eles viviam O que queriam Era a aparência A beleza física O intelecto Desenvolvido E cada um Fazia o que queria Costindo com o outro Então nós Vemos Que não há Muita diferença E em Deus Então levanta Este homem Chamado Mateus Do hebraico Matatial Isso aconteceu Em 165 Antes de Cristo E ele começou A bater de frente Contra isso Que eles estavam Fazendo Sobre essa Ideologia Sobre essa Cultura E sobre aquilo Que eles estavam Fazendo No templo Do Senhor Porque eles estavam Profanando O templo Do Senhor E nós Na nossa época Hoje Nós estamos Vendo o templo Do Senhor As igrejas Lugares Pessoas Este templo Aqui Porque nós somos O templo Do Senhor Sendo profanado Sendo Tratado De maneira Impura Suja Não há Tanta Tanta Diferença Assim Sacrifícios Não é Sacrifício Animal Naquela época Como naquela época Mas há Sacrifícios Que tem Deixado Esse templo E as vezes Muitas vezes O local Em que se reunir Reunir Sujo Profanando Altar Sujando Altar Sujando Este aqui Este altar E o altar Do Senhor Onde a palavra De Deus Ministrado E ele Juntou Esse povo E começou A combater O que estava Acontecendo Combater Contra A destruição Que estava Acontecendo Dentro daquele Templo Que não era Uma destruição Só física Mas era Uma destruição Espiritual Estavam Sujando Sujando O altar Havia O sangue Estranho Naquele altar Havia O sangue De algo Puro Naquele altar Então Nós Observamos Que Eles Ali Nesta história Disseram Nós não Aceitamos Tal Afruta Nós não Aceitamos Tal Profanação O que A profanação Ao contrário Da santidade Nós Aceitamos Isso é um pecado Que está sendo Feito No altar Do Senhor Na casa De Deus No templo Do Senhor Nós não Aceitamos Ficar Sempre Estudar As escrituras Nós não Aceitamos Ser proibidos De Ter As escrituras Amados Existem Países Que você Não pode Ter a Bíblia Porque você É preso Você é Fuzilado Você é Enforcado Tem País Aqui pertinho De nós Aqui A fronteira Conosco Eu não vou ficar Falando nome Que eles Esforam As pessoas Vivas Arrancam A pé Da pessoa E pintura Na árvore Alguns Arrancam A sola Do pé E pintura Na árvore E deixa Lá sangrando Porque a pessoa Leu a Bíblia Porque a pessoa Se converteu Ao cristianismo Aqui Vizinho Nosso Misericórdia Jesus Mas nós Precisamos Entender Que existe Uma resistência Contra o mal O que Jesus Deixou registrado Para nós Através do apóstolo Pedro Resistir Ao diabo E ele Fugirá de nós Então aqueles Que andam De acordo Com as escrituras Precisam Entender Que nós Temos Que resistir Situações Resistir Ao pecado Resistir A tentação Resistir Ao diabo Resistir Ao que é Errado Resistir Aquilo Que afronta Deus Que afronta A sua palavra E ele Foi Contra E o Exemplo Esse aqui Antiocos Esse nome Estranho O que? Diferente O rei Nascido Mandou Quatro mil Soldados Para ir Contra O Mateus O Matatial E contra Seus filhos E contra Algum Era poucos Judeus Não eram Muitos Judeus Poucos Uma turminha Só E essa turminha Que resistiu Voltou para correr Esses quatro mil Somos Bendito Jesus E eles tomaram Novamente O tempo Tiraram A idolatria De dentro Do tempo Limparam O tempo Restauraram O altar E eles construíram Eles fizeram Forjaram Uma nova Menorá O candelabro Porque Havia sido Levado Porque ele Era de ouro Maciço Eles fizeram Um candelabro De um metal Mais inferior Porque eles Tinham sido Devastados Ali Porque foram Invadidos Foram Roubados Agora Estava nessa Situação Porque Não sei se você Sabe Quem levou O candelabro Foi Roma Lá no arco De Tito Você pode ver Lá no arco De Tito Está lá o candelabro Lá Desenhado Pessoal Não deve Estava por lá Até o dia de hoje Não sei Se fosse derreteu Então esse dia Que eles Resolveram Reinaugurar O templo Que foi chamado De festa Da dedicação Ou festa Da reinauguração Eles foram Acender Esse candelabro Porque o candelabro Tinha que ser Tinha que ficar aceso De dia e de noite E o tempo Glória a Deus De dia e de noite E eles Vasculharam Lá encontraram O frasco De azeite O azeite puro É o azeite Da primeira prensa Que o azeite É prensado Várias vezes E cada azeite É para uma Determinada coisa E o primeiro azeite Era Que é chamado De a primícia Do azeite Ele era levado Para o templo Para o sumo sacerdote Os sacerdotes Manterem O candelabro Aceso E eles acharam O frasco Que duraria Um dia só Somente um dia E eles acenderam A primeira haste Lá do candelabro E para fazer Essa prensa Esse óleo Demora oito dias E eles não queriam Esperar oito dias Para acenderem Novamente E o milagre É esse Também chamada Festa dos milagres Esse azeite de um dia Durou oito dias Essa também é a chamada Festa das Luzes Aleluia Aleluia Então começou hoje A pôr no sol E vai até segunda A pôr no sol São oito dias Que se comemora Essa festa E o que que ela Diz para nós Hoje Que Jesus Estava nessa festa O que que ela Traz para mim Hoje É o que eu tenho Que saber Se eu tenho Profanado O templo E o tempo Se eu tenho Colocado no altar Aquilo Que sobe Para Deus Como um cheiro Ruim Ou se eu tenho Colocado no altar Aquilo que sobe Para Deus Com um aroma Agradável Aleluia Se eu tenho Deixado Que filosofias Que pensamentos Que culturas Que traduções Que religiosidade Entre aqui Se eu tenho Deixado o espírito De engano Entrar aqui E que quando ele Entra aqui Que são Através de pensamentos De ideias Por isso Falei ideologia De ideias Porque se entrou Aqui Entra aqui E se entra aqui Vai sair daqui Para cá E se sair Para cá As atitudes Serão Realizadas O que diz Essa palavra Jesus estava lá Comemorando Então algo Ele fala Para mim Glória a Deus Como é que está O seu altar Como é que está O seu candelabro Que azeite Estava no seu candelabro Você ouviu Na abertura Do culto Deus usava O recado Para falar Que ele estava Liberando o óleo É este óleo Que Jesus quer falar Comigo Com você Aleluia Porque a azeitona Precisa ser prensada São oito dias Para liberar o óleo O número oito Que não tem nada a ver Com numerologia Que eu vou falar Para você Mas tem a ver Com guimatria Guimatria São os estudos Bíblicos Judaicos Que fala Sobre os números E que o diabo Foi lá E pegou E distorceu Número oito Significa Recomeço Aleluia Recomeço Foi o que Deus Fez com Noé Saiu da Aca Lá Vem o recomeço Aleluia O recomeço Para a sua vida Quando eles Dedicaram o templo Ao Senhor Novamente Eles consagraram o templo Eles tiraram a sujeira do templo A sujeira física A sujeira espiritual Eles limparam Eles santificaram Novamente o templo Aí o óleo Foi produzido Sobrenaturalmente E a luz Iluminou Todo o templo Amém Se eu lhes dar ao Senhor Se eu santificar A minha vida ao Senhor Se eu me dedicar ao Senhor Ele Subrenaturalmente Vai derramar o sol E vai manter A sua vida A minha loucada Amém 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 É isso que Jesus Quer falar pra mim Pra você Amém Amém Entende agora Tem que contar a história Pra gente entender Que festa é essa Porque Jesus estava ali Ele estava lá Aleluia Por um motivo Como ele participou De todas as festas bíblicas Porque as festas falavam dele Tudo E continua falando Aleluia Pode levantar O exército Quatro mil soldados Contra a ti Mas se você resistir Contra aquilo que é errado Os soldados Ó Aleluia Como diz essa palavra Pode vir por um caminho Vai ter que sair por sete caminhos Aleluia Pode vir contra você Mas nunca irão ao seu lado Dez mil A sua Direita E tudo será Atingido Então cabe a mim entender O segredo Por que Jesus Estava lá Comemorando Essa festa Se ela fosse insignificante Jesus não participava Mas aquela festa Estava dizendo Existe as ideologias E hoje As ideologias Estão piores Será Muito É uma coisa esquisita Para cá É outra coisa esquisita Para cá É gente que distorce As escrituras Para cá É gente que fala Heresia para lá E tem gente falando Olha Deus Aleluia Misericórdia Que Jesus Está nos lembrando Vocês erram Porque não conhecem As escrituras Nem o Poder de Deus O meu povo É destruído Porque falta conhecimento Não foi o que Deus falou Através de Oseias Nem assim Mas e o resto Do versículo Tem o resto Do versículo Ele não para ele Porque os sacerdotes Rejeitaram o conhecimento Se eu rejeitar o conhecimento Que eu estou aqui ministrando Ai de mim Se eu conduzir você ao erro Ai de mim Não é isso? Então eu tenho que rejeitar Tudo aquilo que é contrário As escrituras Eu tenho que ler As escrituras Para poder saber O que eu tenho que rejeitar E o que eu tenho que aceitar E o que eu tenho que viver E o que eu não preciso viver Amém Agora se eu não conheço As escrituras Qual que eu Poderia falar Qualquer coisa Eu vou achar Que está nas escrituras Entre um glória a Deus Um aleluia Fala qualquer tontice Amém Amém não Eu tenho que saber O que está dentro Para ser escrituras É verdade? Ou é mentira? Está aqui? Não está aqui É invencionista? Não é invencionista Não, mas é que Deus revelou Tudo bem Eu acredito em revelação Aqui Deus usa muito assim Eu acredito em profecia Eu acredito na palavra Eu acredito em todos os dons Aqui Deus usa e manifesta Todos eles Amém Jesus Só que tem que estar Nas escrituras Tem que estar aqui Tem que estar aqui Sem nada impuro Sem nada que profane Sem nada que fala Do eu Eis que eu te digo Aqui não tem Eis que eu te digo Aqui tem Que Deus É Deus Aleluia É verdade? Amém É verdade irmãos? Amém Sabe o nome desse povo Do tal do Matatial E o Mateus Era chamado de Macabeus Não tem nada a ver com Macabeus Lá dos livros acrósticos Acrómonos Macabeus é uma junção De uma frase inteira Que se junta assim Que diz assim Eu vou falar em hebraico E depois eu falo em português Tá bom? Mi Camorra Ba E Li Hashem Significa Quem é como tu Ó Deus Aleluia Quando você resiste Ao que é errado Ao que é mal O poder Daquele que é Deus Se manifesta Na tua vida E as pessoas vão olhar E vão falar Quem é como tu Ó Deus Aleluia Então não aceita Ah, mas o que Que vão falar de mim Ah, porque eu vou perder Uma oportunidade Ah, porque eu posso perder isso Perca Tudo que tiver que perder Mas não perca A tua fé Não perca A tua salvação Não perca A tua vida com Deus Não perca O teu coração Diante de Deus Muito menos O teu nome escrito No livro da vida Amém Eu já perdi Tanta coisa Mas não perdi O que Deus tinha O caminho Aleluia Não arregue O teu pé Daquilo que Deus Determina Para você Aleluia O tempo físico E o tempo no espírito Ó, o físico É esse aqui O praeto Que nós estamos E que nós nos reunimos Com uma igreja Física O tempo Agora existe O tempo físico Esse aqui Meu corpo O seu corpo E o espiritual Está tudo aqui junto Qual o próprio espírito Amém Aqui tem um altar Obrigado Meu Deus Ele não pode estar Sujo Ele tem que estar Lavado pelo sangue Do ponteiro Não tem Não posso deixar Qualquer outro sangue Jorrar que tenha Senão sangue Do ponteiro Eu tenho que deixar Que essa luz Poderosa Brilhe em mim Amém Abra comigo João 8 Que luz que é essa Meu Deus do céu E quem que é esse negócio Versículo 12 Então Jesus Tornou a falar Ele dizendo Eu sou A luz Do mundo Quem me segue Não andará Em trevas Mas será A luz Da Vida Amor 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 Não dá para falar Tudo aqui Mas quando a gente Voltar aos estudos Dá para a gente Falar detalhadamente Mas amor A gente fala de Jesus Aquele candelado Lá no tempo Fala de Jesus A arte maior Ela está falando De Jesus E todas as outras Artes Elas apontam Para a arte do meio E ela fala de Jesus A luz que ilumina Iluminava o templo Hoje Jesus A luz que ilumina o templo Onde nós reunimos Ele vem aqui E ele ilumina aqui dentro Dentro de nós E ele traz pra nós Esse azeite sobrenatural Pra mudar a história Da nossa vida Pra deixar que todo o poder dele Se manifeste em nós Então nós precisamos Tomar cuidado com doutrinas De demônios Que está aí Fervilhando Esses dias mesmo nós vimos O que propõe O que só Jesus Eu não vou falar aqui Eu não vou dar ibope Meu Deus, Jesus Que que é isso? O que que está acontecendo? E a palavra que Deus me deu é Apostasia É, muitos Pessoas famosas Pessoas que antes Comunho Pregavam Que fazia E acontecia E o mover de Deus Descia Hoje Estão totalmente Apóstolos Apóstolos E a palavra Apostasia Além de Abandono da fé Significa Divorciar-se de Deus Pesado, né? Muito Então nós Precisamos cuidar Da nossa alma Ei Você tem certeza Da tua salvação? Está guardando A tua coroa? Está guardando A tua alma Em Deus Fica firme Porque grande Será a tua recompensa Aqui na terra E lá naquele Grande dia Que abre Jesus Não se afaste Abra comigo Primeiro Timóteo Capítulo 4 Glória a Deus Obrigado Espírito expressamente Diz Que nos últimos tempos Alguns Deixarão a fé Dando ouvido A os espíritos Enganadores E doutrinos De demônio Está acontecendo isso? Está acontecendo isso Nos nossos dias? Sim Então nós estamos Nos últimos dias? Sim É, eu acredito Que sim Falando mentiras E hipocrisias Tendo a sua própria Consciência Cauterizada Com fé no quente Ou seja Pensamentos Que só Você fala Fala Mas é só Deus Para fazer uma obra dele Proibindo o casamento Está acontecendo não E ordenando As abstinências Dos alimentos Que Deus criou Para ser recebido Com ação de graças Pelo que creem E conhecem É verdade Porque toda criatura De Deus É boa E não há nada Que rejeitar Sendo recebido Com ação de graças Porque é santificada Pela palavra de Deus E pela oração Propondo Estas coisas Aos irmãos Serás Bom ministro De Cristo Jesus Nutrido Com as palavras Da fé E da boa doutrina Que tens Alcançado Toda vida Via Perdão Todavia recua Desculpe Todavia recusa As fábulas profanas De fé E de velhas E exercita-te A ti mesmo Em piedade Então aqui O próprio Apóstolo Paulo Falando Com Timóteo As advertências De coisas Que nós Vemos ainda hoje E talvez Piores ainda Porque a Bíblia Não é ultrapassada Retrógrada Como se fala A Bíblia É original E a Bíblia É real E ela É atual Aleluia Amém Porque se a palavra De Deus Diz que Jesus É o mesmo Ontem Hoje E eternamente A palavra Dele também Porque ele É a própria palavra Aleluia A Bíblia Não serve Para hoje Que é um livro Velho A Bíblia Não serve Para quem Não quer Ter uma vida Com Deus Porque é da própria Voz de Deus Para o ser humano Para instruir O ser humano Então nós temos Tomar muito cuidado E deixar Que Jesus Que é a luz Nós não cantamos Lampada Para os meus Pés É a tua palavra Amém Luz Para o meu caminho Então nós precisamos Deixar Que as trevas Sejam arrancadas De nós Que as trevas Não cheguem em nós Porque a escuridão Ela bate contra a luz Mas quando a luz Se manifesta A escuridão Só tem um caminho Para ter de ar Não tem um caminho Não Quando a luz Que é Jesus Ela manifesta Dentro de nós Através de nós Por nós Aonde estamos As trevas Tem que cair Fora Tem que sair A escuridão Não prevalece Porque a escuridão Nada mais é Do que a ausência De luz E se Jesus Se manifesta A escuridão Perdeu o seu efeito Não tem como Prevalecer Aqueles que resistem E lutam Para que a casa De Deus Igreja E a casa De Deus Permaneçam Purificadas Santificadas Dedicam a Deus Consaguem a Deus Tem a manifestação Do Espírito Santo Do poder Do olho Do Espírito Santo E do poder De Jesus Primeiro João Vamos mais adiante É a mensagem Que Dei Ouvimos E vos declaramos Que Deus é Luz E não E não Há nele Treva Alguém Glória Se Deus Habita em você Não Tem espaço Para nenhuma Escuridão Para a treva Não há Se a luz De Jesus Brilha em você A escuridão Tem que pegar Sua trouxinha As trevas Tem que pegar Sua trouxinha Toda obra De sacanagem Seja doença Miséria Enfermidade Doença e enfermidade São coisas diferentes Seja qualquer tipo De situação Tem que pegar A trouxinha Voltar para o Mãe da mão De Feio Não é verdade? Amém É Isso aí Isso aí é 60 Versículo 1 Diz assim Levanta-te Resplandece Porque já vem A tua Luz E a glória Do Senhor Vai nascendo Sobre Mite Aleluia Glória a Deus Obrigado Senhor Deixe Sempre Esse templo Dedicado Assim Assim Como o altar Da igreja É do lugar Onde nós Nos reunimos Ele está sempre Lindo Porque aí A presença De Deus Ela vem O óleo Vem A luz Se manifesta A glória Se manifesta E os milagres O poder Vem Essa é chamada Também Festa dos milagres Deus tem falado Nesses dias Você Quem não pôde vir Domingo passado Assiste lá No Youtube No canal da igreja O que Deus falou Tremendo Quarta-feira O que Deus falou O que Deus tem falado O poder dele Tem se manifestado Para agir Com milagres Com sobrenatural Com o poder dele Com a manifestação dele Que você precisa Hoje Dedicar ao Senhor Deus Deus não é Deus Pela metade Então não adianta Você entregar Sua vida Pela metade Você não recebe As coisas de Deus Por porções Sim Gramas Ah eu quero 200 gramas De poder Eu quero 450 gramas De unção Não existe Ou você é Tudo dele Ou você não é Nada dele Assim como ele é Tudo teu E ele derrama O seu poder Aleluia O que você quer de Deus A gente quer muita coisa dele Agora O que você tem a oferecer Para ele A minha vida Tudo que eu tenho A gente tem um altar Está disposto A entregar esse altar Você está disposto A dedicar A sua vida A sua vida A ele Então tem coisa Que a gente vai ter que tirar daqui Alguns sacrifícios Que não São muito bons Que a gente vai ter que tirar Coisas impuras A gente vai ter que tirar Todo dia A gente tem que observar Como é que está O altar Tem uma canção Bem antiga A gente chamava Chama de Corinho Que vai falar Mais ou menos assim Elias pediu fogo E o Senhor Mandou Elias pediu fogo E o Senhor Mandou Elias pediu fogo E o Senhor Mandou Mas primeiro o altar Consertou Deus não pode O fogo mandar Deus não pode O fogo mandar Deus não pode O fogo mandar Sem primeiro O altar Consertar Está disposto A consertar O seu altar Amém Então Deus está disposto A derramar O fogo A luz O óleo O milagre A promessa Que Ele já fez Há muito tempo Ele está disposto Aleluia Está disposto A tirar o que não Não é agradável A Ele Na igreja Nós temos que tirar O que não é agradável A Deus E aqui Nesse tempo Mais aí Festa Das luzes Festa Da dedicação Festa Do milagre Festa Chamada Festa da inauguração Será que hoje Eu tenho que inaugurar Novamente Minha vida Para Deus Para a luz Vir Para a glória Descer Feche os teus olhos E faça a sua reflexão Você que está assistindo Também Faça a sua reflexão Assim como o Senhor Gerou o milagre Das luzes Ele pode gerar O milagre Da luz de Jesus Em nossa vida Amém Amém E nós também Vamos celebrar A festa da vitória Porque também Era chamada A festa da vitória Tudo isso Aleluia Ele é luz Ele é a luz Em nossa vida Ele veio ao mundo Para Nos ensinar Para iluminar Para iluminar Nossa vida Para mudar A nossa história Para tirar A escuridão Da nossa vida Ele só pede Um altar limpo Ele só pede Uma vida Separada Para ele Dedicada Só pede É pouco Perto do que ele fez E ainda Continua fazendo É pouco Eu sou a luz Do mundo Que me seguem Jamais Andarás Jamais Que poder é esse Que palavra Que é essa Que Jesus Liberou Aleluia Vamos deixar Que ele ilumine A nossa vida Obrigado Jesus Vamos deixar Amados Quer ver Eu vou pedir Por favor Apague a luz Abre seus olhos Apague a luz Só para você Ter um entendimento Um pouquinho Faz A luzinha ali Apague a luz Aí filha Eu vou falar Né A luz lá de fora Você consegue Enxergar Detalhes Da minha roupa Por exemplo Eu sei que está gravando Você consegue Enxergar Detalhes Da minha roupa Detalhes Do que está Em cima Aqui no altar Sim Meu Deus Por favor E agora Você consegue Enxergar Detalhes Da minha roupa Com o óculos Com o colarzinho Quando a luz De Jesus Ela entra Em nossa vida Ela ilumina Cada cantinho E cada Situaçãozinha Cada Tranquerinha Da nossa vida Ele mostra Não para nos Expor Magoar Não Fica Ali Vamos fazer Uma faxinha ali Olha Tem uma tranqueirinha Vamos Pôr no reciclado Vamos jogar Flores Tudo Aí Na sua vida A luz A luz De Jesus Ela ilumina Tudo Para que tudo Esteja As claras Para que nada Esteja escondido Nenhuma sujeira Fica escondida Para que a gente Seja Totalmente Libero Salto Curado Restaurado Não é só um pedacinho Não Ah ficou escondidinho Ficou a sujeira Aqui debaixo Da mesa Que água Vai deixar aqui Pois Jesus Não funciona assim Bem Agora fecha os teus olhos Faça a sua reflexão O que eu ainda Preciso Fazer Para dedicar Minha vida Ao Senhor Para que Essa luz Manifeste Poderosa A noite em mim Para que Este olho Seja liberado Sobrenaturalmente Sobre a minha cabeça Que inimigo Que eu tenho Que resistir Que situação Que eu tenho Que resistir Para ter a vitória Do meu Senhor Ele sempre Te dará a vitória Se você resistir Contra aquilo Que não é agradável Aleluia Pode ter certeza Disso Ele sempre Derramará o olho Sobre a tua cabeça Então faça a tua oração Naquilo que é seu Pessoal Eu vou orar Para você Mas você faz A sua oração Daquilo que é A tua intimidade Com Deus Da sua vida Com Deus Querido Deus Nós nos colocamos Diante de Ti Senhor Sabemos que A tua palavra Nos ensina Que o Senhor É a luz Poderosa Nessa terra Para agir Senhor Para mover Para tirar a escuridão Para aflugentar O que é mal O que é ruim Ah Senhor Essa luz Ela é tão poderosa Que ela aflugenta O ladrão Que veio para roubar Matar e destruir Ela aflugenta A enfermidade Ela aflugenta A mentira O ódio O engano Ela aflugenta Tudo que não é bom E traz para nós Tudo que é maravilhoso Que vem do Senhor Porque a tua palavra Ilumina o nosso caminho A tua palavra Traz a vitória O Senhor Jesus É a própria palavra Que ilumina o nosso caminho O Senhor É a palavra Então vem Senhor Ensina-nos Esta noite Perdoa os nossos pecados Perdoa os pecados Deste ministério Senhor Se por acaso Senhor Algo que não foi agradável A Ti A Senhor Possa ter sido O Senhor Realizado Feito Falado Ou O que deveria ter feito Não foi Perdoa os nossos Pecados Senhor Perdoa os pecados Senhor Desta igreja E perdoa o Senhor Como pastora Deste lugar Se fiz algo Que não foi agradável A Ti Aqui Senhor A todos que estão aqui Da mesma maneira Também perdoa o pecado Da tua igreja No Brasil Senhor Que tem sido O Senhor Jesus Usada por Ti Poderosamente Mais Que as vezes O Senhor Possa ter Feito algo Que não foi agradável E a Senhor Aqueles que têm sido Senhor Infelizmente Influenciados Que o Senhor Tenha tanto misericórdia Para que Tira Tua Espírito Que ganha O Senhor E que volte O Senhor Ao Evangelho Pleno de Cristo Que volte Até o encontro Verdadeiro Contigo Aqueles que se afastaram E aqueles que acham Que não se afastaram Mas que têm falado Que têm agido O Senhor Totalmente contra Senhor A tua vontade Com filosofias E doutrinas De demora Muitas vezes Remuselicórdia Senhor Do teu povo Nessa terra E fez Santifico o altar Limpa o altar Sala o altar Aqui Senhor Da igreja Templo Mas aqui Dentro de nós Que somos O teu templo Espírito Santo Limpa esse altar Estamos te dando Liberdade Para entrar E fazer o que o Senhor quiser Se você quiser isso Fala para ele entrar Embora eu já esteja Dentro de você Mas fala para ele entrar Com essa função Agora Com esse objetivo Agora Fala assim Espírito Santo Vem Limpa Sala Tem que ser salado Tira Porque as vezes Nós quebramos o altar Com ódio Com mágoas Com ressentimentos Com desobediência Vem nos ensina Nos perdoa Nos sara Nos lava Nos purifica Com o sangue Do cordeiro Ilumina toda A nossa vida Libera o teu olho O olho Flesco Sobre a nossa Cabeça Que ele desce Até o nosso coração Que ele nos purifique Nos santifique Trage conosco Espírito Santo Tira Or Amém. Amém. Deus fala claramente que há vidas aqui que precisam construir o altar do zero novamente. Construir o altar novamente, porque ele foi destruído por situações. E Deus está dizendo, reconstrua que eu te ajudo. Aleluia. Não desiste. Reconstrua que eu te ajudo. Aleluia. Eu estou aqui de braços abertos para te ajudar. Aleluia, Senhor. Oria, alabastu, barabaxeia. Oria, alabastu. E não importa o que aconteceu, como aconteceu, o que você fez, o que fizeram. Reconstrua o altar diante de mim, na minha casa. E eu me encarrego de liberar. Ah, Senhor. Aleluia. Aleluia. Alabastu, alabastu, alabastu. Teve seus sonhos. Teve seus projetos. Se dedique a Deus. Se dedicar. Consagrado é ser separado. Ser exclusivo de Deus. Isso vem da palavra santidade. Ser santo é ser separado. Totalmente exclusivo. Se eu falo isso aqui, olha. Isso aqui é dedicado ao Senhor. E eu não posso usar para outra coisa. Entendeu? Amém. Se eu falar, olha. Esse potinho aqui que está aqui no altar. Ele é dedicado ao Senhor. Consagrado ao Senhor. Eu não posso usar para outra coisa. Amém. Se você é dedicado ao Senhor. Não pode ser usado para outra coisa. Amém. Deu para entender? Amém. Não pode ser meio de Deus, meio da sua própria vontade, ou meio do diabo. Não tem jeito. Ou é dele, ou não é dele. Verdade. Certo? E isso é ser dedicado para Deus. Eu não posso usar minha boca para outra coisa. Eu não posso usar meu corpo para outra coisa. Que profana, que faz aquilo que é meu. Então fecha os teus olhos. E diga, Senhor Jesus. Eu creio. Que tu és o Espírito de Deus. Perdoa os meus pecados. Escreva meu nome. No livro da vida. Pai. Filho. Espírito Santo. Entra no meu coração. Ensina-me. A estar contigo. Aqui na terra. Para que eu possa viver contigo. Por toda a eternidade. Nesse momento. Eu te peço, Senhor. Perdão. Perdão. Limpa esse altar. Limpa esse templo. Limpa a minha vida. Limpa a minha vida. Eu me dedico a ti. Eu me dedico a ti. Aqui. Repreendo. Repreendo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda a ação. Toda a ação. De Satanás. De Satanás. E de Satanás. E ordeno. Que bata e retirada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou me despedir de você que está aqui assistindo. Que Deus te abençoe. E faça isso. Dedique a sua vida a Deus. E você verá o poder de Deus sempre em você. Shalom.